Oi, vamos dar uma olhada na agenda da Câmara dos Deputados para essa semana? No plenário, destaque para medidas provisórias. Três delas trancam a pauta e estão quase perdendo a validade. A 772, que aumenta de 15 mil para 500 mil reais, o valor máximo de multa a ser aplicada a frigoríficos que descumprirem a legislação sanitária. O texto principal já foi aprovado, faltam destaques. Essa MP foi editada duas semanas depois da Operação Carne Fraca da Polícia Federal revelar irregularidades na fiscalização. Tem também a MP 773, que autoriza estados, distrito federal e municípios a usar dinheiro da regularização de ativos fora do Brasil para cumprir o limite constitucional de gastos com educação. Outra MP na fila de votação é a 774, que acaba com a desoneração da folha de pagamento para a maioria dos setores hoje beneficiados. E a movimentação deve ser intensa também nas comissões. A reforma política tem chance de avançar. Pode ser votado o texto do deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, que prevê a criação do Fundo Público para financiamento das campanhas eleitorais. Para valer nas eleições de 2018, a reforma política precisa passar pelos plenários da Câmara e do Senado até o final de setembro. Tudo isso você acompanha pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube. Para você, uma ótima semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho